Esse é o Mugango Sou Moisés Reis Está mostrando para você O pé de manguita Olha aqui como está Com bastante manga Olha aqui Ele bonito Olha aqui É conhecido também como Manga Ubar Está começando a amadurecer Já tem algumas caídas Olha Essa aqui É uma manga Docinha Considerada as melhores Manga A melhor manga Olha Olha Mas se inscreva no canal Deixe-se ativado Para receber notificações nos vídeos Olha o céu azulzinho Olha que bonito aí De manhãzinha Olha o sol Olha o sol O sol nascendo Já está Feijão Foi podado Aí o feijão O milho Já não Feito para Antoia Feijãozinha É outro milho Olha lá Até que está de vez Começando Começando a amadurecê-la Olha lá Ela já está madura Essa aqui Já é a manga espada Aqui Essa aqui Já fica A manga bem grande Olha lá Mais aqui Olha o canta Sabiá Que linda Aqui Pé de banana Catua Esse banana Caturrinha Vai ter que arrancar Essas folhas Está vendo As folhas Se aqui tiver Você tira Ela Não deixa Não Essa aqui está Amarelada Aí você corta Elas Deixa eu Não Que cortou De mandioca Essa aqui É É Mulho de banana Da terra Caiana preta Tem um vídeo De eu Fazendo Garapa Se eu Lembrar Vou estar Deixando No descrição Aí Isso aqui É Caiana Se eu Subir o nome Daquela Ava Dessa flor Dessa flor Bonita Deixa nos comentários Agora Não sei Qual Angico Que é Tem dois Tibia Angico Ano É N anciano Amo